Um dia que pode ser decisivo, o torcedor está tenso, ansioso, uma vitória para garantir o título. Daqui a pouco, direto do Civitas Metropolitano, bola rola. Boa noite Brasil, aqui Civitas Metropolitano em Madrid na capital espanhola. Hoje é noite de bom futebol, vamos nessa! Eu, Gustavo Villani, estou aqui na cabine, ao lado do comentarista Gário Ribeiro. E hoje podemos conhecer o campeão da temporada, a taça pode sair antecipadamente. É o Atlético de Madrid e Real Madrid. Eles fizeram uma grande temporada até aqui, o acesso já está garantido e agora o foco está no título. Se eles ganharem o jogo hoje, já garantem o caneco. É só manter a cabeça no lugar e jogar com inteligência. Confira na tela a escalação do Atlético de Madrid. O Black é o goleiro, gol que vem para o jogo com o Rodrigo de Pouro no meio campo. No ataque apenas um jogador como referência. Rúlio Alvarez, agora vai! Perde a chance clara de gol, Caio! Seria o gol para abrir o placar já no comecinho do jogo. Falta o capricho na finalização. E isso pode custar caro. Mbappé. Bellingham. Interceptado o passe! Acabando com o ataque. Carrega no ataque, tem opção. Julián Álvares. A defesa recupera a posse de bola. Hoje o pequeno príncipe entra em campo. É dia de ficar de olho em Griezmann. Tem um faro de gol, Vilani. Define as jogadas com muita qualidade. Se bobear é caixa. Qualquer cochilo da defesa pode custar caro. Mbappé. Olha só, bateu! Defendeu o meu goleiro! Rodrigo. Na trave, atenção! Está em jogo! Falta para o Atlético de Madrid bater. Impressão do ataque na saída. Samuel Lino. Roda uma bola de pé em pé com paciência aqui, vendo o pular na frente do placar. Troca de passes do Real Madrid, mas bola interceptada. Só para campo para jogar no ataque. Para fora! Tirou demais da batida colocada. Passou por cima. Valverde. Mbappé. Mbappé perdeu. Samuel Lino. Mbappé. Enfia a bola. Atenção! Mbappé. Julián Álvares. Pelo alto. Passe para o ataque. Dormiu no ponto. O Atlético perde a bola. Boa bola, pode vir perigo Pra fora O goleiro virou passageiro Só espiou o gaio Ele achou que estava tudo tranquilo E correu risco A bola acabou tirando tinta da trave O Atlético de Madrid perde a bola Erra o passe Lançamento por elevação Chega pra desarmar na área Boa bola na área Tô ligado Pra fazer e desempatar Rodrigo Rodrigo tem a bola Tiro de canto pro Real Madrid Tentando passar a frente no placar Bateu Vem prescanteio na área O toque O gol Que vai adiando O sonho do título Agora é fazer dois Caio Pra taça vir hoje Complicou Vilanin Mas um time que quer ser campeão Tem que saber se superar em campo E arrancada Quem pega Pega não Desce pro ataque Ganha um aposso da bola Vinícius Júnior Na habilidade Passa Valverde Pra fazer E a bola não Entra Que chance Na cara do gol Que chance Perdida Caio E esse gol pode fazer falta Guga O ideal era aumentar Essa vantagem Pra dois gols E assim não correr riscos Pura elevação Joga na frente Lindo corte No último instante Pra afastar o perigo Esse é Vini Júnior A defesa Atira Valia Escandeio Sega a pressão Atenção Escandeio Na área Escandeio Cobrado Fechado demais Fica com o goleiro Vamos ter mais um minutinho De bola Ronaldo aqui Samuel Lino Koki Rúlias Álvares Gol De empate Eles precisam de mais um gol Pra ficar com o título Só o empate não serve Tem que aproveitar Pra embalar no jogo agora O técnico já devia estar preparando Um discurso Pra tirar o time do desânimo De estar perdendo o jogo Mas esse gol muda tudo Agora eles vão buscar a virada Acabou Final da primeira etapa No Civitas Metropolitano Começa o segundo tempo No Civitas Metropolitano Vamos nessa Lança por cima Lá na frente Griezmann Mbappé Bola retomada É do Atlético de Madrid Samuel Lino E passe por elevação Buscando um ataque Que chance Pra fazer Gol Gol Lá vai ficar o passo do título Caioba Não pode dar mole agora Viloni A galera já tá comemorando Livre pode descer pro ataque Perde a chance Mano A chance era boa Fica com a marcação Aparece a opção Por ali É Bappé Valverde com ela Federico Valverde Pega o Black Goleirão Mais uma Pra coleção O Black Pega muito O escanteio sobra fácil Pro goleiro sem perigo Chance de contra-ataque Tô de olho Que metida de bola Quero ver Vai bem A defesa Toma numa bomba Mbappé Tá de mano Quero ver Pega firme O goleiro Antoine Griezmann Valverde Se antecipa bem Para o ataque Chegamos a marca De 15 minutos Koke Ganha campo Tem gente pro passe Tem o Atlético de Madrid Tá livre pelo lado Viaja na segunda trave Mas o goleiro Chega pra socar E afastar Pra longe Dava de olho Deu bote Se antecipa e corta Valverde Valverde Acompanha a bola Enfiada e corta a defesa Leva vantagem O Atlético de Madrid Foi falta Marcos 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 Rodrigo De Pou Tá de parabéns Garotão Cortou o passe Rodrigo Rodrigo Chegou bem Pra fazer o corte Ligado no jogo Samuel Lino Samuel Lino Bunil Alvarez Boa Pra pôr o nome da taça E gritar daqui a pouquinho Eeeeee Quack Go Eeeeee 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 Quack E jogaram com personalidade, não sentaram em cima da vantagem, pegada de time campeão. Aparece bem a zaga, mata o ataque. Sobra campo, vem o contra-ataque. Lado do campo aberto, pode descer. Atenção, olha o gol. Defendeu, o goleirão mostra serviço. 30 minutos, teremos mais 15 pelo menos com bola rolando. Bola enfiada, olha só. E ele afasta o perigo. Valverde. O toque vai direto para a lateral, é só arreverso. Antecipou bem, bom corte. Dá por elevação para o Griezmann. Griezmann com ela. Procura o espaço ainda para jogar. Chega bem para fazer o corte na área. Tic-tac, tic-tac, o tempo corre, corre. Recebe, que fiada. Falta pouco para acabar o jogo. Ampla vantagem no placar, vai dando o Atlético de Madrid. Caiu Ribeiro. Futebol nem sempre é justo, mas hoje foi. Prevaleceu o time que jogou mais bola e foi mais objetivo. Que falta é essa? Ele matou o ataque. Sobe o cartão amarelo. Foi bem a arbitragem. Era para cartão, sim. O goleirão tem que arrumar bem essa barreira. A falta é perigosíssima. E ele vai bater direto para o gol. Salva o goleiro. Falta bem batida. O goleirão ligado. Arbitragem confirma. Escanteio. Fecha a porta, mas não afasta. Cozinha o galo. Espera a chance. Espalma para longe. Que defesa. Tem cobrança de escanteio. Passa longe. A cabeçada sem perigo. Dava para fazer melhor. E botou para correr. Mantém a posse. Procure espaço. Por cima. Atenção. Vem perigo. Nas costas. Atenção. Gol. No finalzinho do jogo. Para cansar o narrador. Não param, não param, não param. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Um toque açucarado e cobrindo a marcação. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente para o crime e não desperdiçou. Termina o jogo. Antes até da última rodada. Taça garantida já com o endereço certo. Fala Caioba, sensacional amigo. Está todo mundo de parabéns. A festa tem que ser linda. Entraram com tudo hoje. Conseguiram a vitória. E saem com o título antecipado. Falta pouco para botar as mãos nessa taça. E olha aquele momento que todo mundo sonha desde criança. Momento de ir ao pódio e soltar o grito de... É campeão Caioba. E essa sensação é maravilhosa, Guga. E fica melhor ainda por poder comemorar com os companheiros de time. Cada um fez o seu papel para trazer esse título. E todos merecem muito essa taça. E agora realiza um sonho. É campeão. É taça nova no armário. É festa até não poder mais. E tem que fazer festa mesmo. Olha que legal de acompanhar. Que imagem bonita demais. Jogadores e torcida em festa. É muito bacana esse momento, Guga. O grupo, claro que mereceu o título. Mas o pessoal na arquibancada ajudou demais. Agora o elenco reconhece essa ajuda. Alegria dentro e fora de campo. Maravilha. E agora Caioba. Hora de abrir o sorrisão para a foto do título, amigo. Essa vai para a parede. Ou para o álbum de recordações. Maravilha.